E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês mais 5 jogos novos aqui para Android Espero que vocês curtam, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos top jogos Muita gente tá me perguntando, ah, cadê a live de Super Mario Run? Bom, essa live eu já fiz, só que deu um problema sinistro, mano, de direito autoral, então eu tive que remover o vídeo, enfim Deixa o like aí, vamos lá galera, pro vídeo Em quinto lugar pessoal, temos aqui o Frontline Hero, vamos lá começar, eu tô usando a MP5, que foi a primeira arma que eu comprei Então vamos lá continuar na última missão que a gente parou E o jogo funciona da seguinte forma, galera, a gente tem aqui 2 minutos e 50 segundos para poder tá conseguindo matar todos os nossos inimigos, mano Como a gente pode ver, tem um mapinha ali que a gente consegue ver os inimigos, onde eles estão Então ó, tem inimigo aqui na frente, boa, vamos lá atirando, vamos atirando, a gente pode trocar de arma aqui também no canto esquerdo Boa, matei ele, matei o outro também E assim a gente vai correndo aqui pelo cenário para conseguir matar todos os inimigos E assim é o jogo pessoal, eu tô terminando ele por aqui, vamos agora então para o quarto lugar pessoal Em quarto lugar pessoal, temos aqui o game chamado Malachai, eu acho que assim se pronuncia Ele é um jogo de terror galera, que foi lançado recentemente, mano, o jogo tá aterrorizante demais A gente começa aqui com esse pequeno folheto, parece que uma família morava aqui dentro dessa casa E a gente tem que descobrir os mistérios que tem dentro dela, a gente vai ficar uma noite aqui E mano, o jogo é aterrorizante demais, cara, vamos lá então continuar galera Tem aqui o folheto que a gente pode ver, né, a identificação de cada um que morava aqui dentro da casa, enfim Bom, a gente tem uns combos aqui que a gente pode tá vendo, como por exemplo aqui Sempre quando tem um pontinho azul a gente pode pressionar para poder tá vendo o que tem Por exemplo aqui embaixo da cama, que eu não vou ficar olhando, mano Tem aqui a lateral da cama também, me parece que tem um armário, ó Tem um cofre, aqui tem a senha para a gente digitar Beleza, tem a senha, mas eu não vou digitar nada não, cara Vamos voltar aqui ó, vamos pressionar para voltar E galera, quando o bonequinho assusta a gente, mano, vocês não fazem ideia de como que é, cara Dá muito, muito susto pessoal, enfim, é esse daqui o game, então vamos agora pessoal para o terceiro lugar Em terceiro lugar pessoal, temos aqui o FIFA Street 2 Segunda versão do jogo, essa daqui é aquela parada que tem um emulador de PSP junto com a run do jogo Então vamos lá, vamos pressionar Start aqui, tem os direcionais, tem aqui os botões, né, para a gente poder ir pressionando Vamos lá então, vou botar aqui Game Mods, vou botar aqui galera, então vamos lá Bom, tem aqui Switch Tourney, tem minigames, deixa eu ver aqui, eu vou botar esse daqui Começou aqui então pessoal, mais uma partida e são três para cada lado, se eu não me engano Botão X é o botão que toca, tem um botão aqui, bolinha que ele chuta, né E assim a gente vai jogando, dependendo aqui do jogo, mano, o que você mais ganha é fazendo drible, ou seja Ah não, 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 quase que eu levei um gol, cara Fazendo drible, cara, passando pelo seu adversário aqui, dando caneta, enfim, balão, lambreta Mas esse daqui é o jogo, pessoal, é um jogo muito top, cara, tá rodando liso aqui no meu celular Ah caramba, quase que eu fiz um gol, hein, beleza, consegui pegar Nossa mano, passei perto Mas esse daqui é o game, então vamos agora pessoal para o segundo lugar Em segundo lugar temos aqui o game sensacional chamado FZ9 Timeshift A gente tem alguns modos de jogo para poder estar selecionando, vamos lá Que eu vou mostrar como que o jogo funciona para vocês, cara É um jogo que você tem que prestar bastante atenção, se você levar um tiro você morre Então vamos lá, ó, já tem um cara correndo, então a gente pode parar meio que no tempo Para poder atirar nele Só qual a dificuldade do jogo? Você não consegue ver, às vezes, onde tem um inimigo para você estar atirando Então aí que você se engana e acaba morrendo, cara Por exemplo, tem um cara lá, ó Boa, me parece que eu consigo matar Consigo matar, mas a gente tem que sempre estar olhando ali as laterais para não morrer Por exemplo, tem um cara vindo aqui E tem um cara aqui também, ó Ele atira, mano, então você tem que prestar bastante atenção para não levar um tiro dele Por exemplo, ó, acabei de esquivar ali do tiro Veio outro carinha que também acabei matando E assim a gente vai jogando É um jogo muito viciante, cara, um jogo muito bom Eu gostei pra caramba dele ali Atirou um cara ali, ó Consegui matar ele Deixa eu ver se consigo matar o cara daqui Esquivei da bala Agora ferrou, pessoal Porque a gente não tem É... nenhuma arma Mas a gente pode pegar uma aqui no chão, ó Boa Peguei a arma E... Acabei levando um tiro Acabei perdendo Vou ter que começar tudo de novo Mas enfim Esse daí é o game Então vamos agora para o primeiro lugar Em primeiro lugar, pessoal Selecionei aqui pra vocês o Super Mario Run O jogo foi lançado hoje, cara Tá sensacional Infelizmente ele não tem a versão completa Só você pagando pra poder ter essa versão completa Enfim Bom, esse aqui é o jogo Run, né Onde o seu personagem corre sem fim E você tem que ir passando os obstáculos aqui Sem deixar o seu personagem cair Ou morrer Pra um desses bichinhos que aparecem Boa Ah, tô com a estrela, mano Eu podia ter aproveitado um pouco melhor Tem dois modos de jogo Tem o modo corrida Que você tem que impressionar os dois, né Ou seja, esses carinhos aqui Com cogumelo na cabeça que aparecem E tem também o modo Caramundos Onde você pode zerar o jogo Só que você tem que comprar a versão completa Mas enfim, galera Esse daí foi o vídeo Espero mesmo que vocês tenham curtido o canal Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, galera Fui!